Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pela fé Eu posso ver O novo tempo de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 E nunca mais, revida de um tanto ouro, cantando mais E nunca mais, defende a tua conta Mas a vida sempre perde, me descanso pra Jesus Sobe os ossos secos, profetizo Levanta-te e anda, em nome do Senhor Sobe os ossos secos, eterno Esas obras são vividas, a tua inteira Levanta, levanta e anda, adora Levanta e anda, levanta Levanta e anda, répada Levanta e vai, litotei contigo Ele se evarou, sei teятão Levanta e eu voci Levanta e fala, eu nãoسo ela Levanta eslut drawn Levanta e vai, litotei contigo Ele se evarou, sei tearım Levanta e eu vejo Ele vale nunca mais Sim, nunca mais Ele fica aqui Oh, é que eu tenho Sim, nunca mais Ele fica ali o da cor, já sou maior Sim, nunca mais Ele fica com a cor Mas a vida que eu quiser Eu coloquei esse romance acima de todas as coisas Acima da minha família, acima de Deus, acima de todo mundo Até que um dia eu fui traída Eu fui muito machucada Eu fui magoada E eu entrei numa profunda depressão Nada pra mim tinha mais sentido Viver não tinha mais sentido pra mim E um dia Eu procurei fatas na minha casa E minha mãe escondi Para não me matar Mas um dia Eu fiz um coquetel de remédios Eu falei hoje Hoje eu vou por fim na minha própria vida Porque não vale mais a pena viver E eu não consegui E eu ainda vivo Com essa profunda depressão Eu até tentei dar orgulho pros meus pais Comecei a trabalhar Tentei na faculdade Pra ter do bom e do melhor Aí, vieram os amigos Amigos ruins Eles me apresentaram as drogas Fiquei viciado Não conseguia sair desse mundo Acabei perdendo minha família Meus amigos E meu sonho E agora Olha onde estou A minha mãe É muito bom Ter amigos É muito bom Realmente Vir pra balada Curtir Juntamente com isso vem a bebida Onde você busca uma falsa felicidade Salterra Onde isso vai te gerar uma série de problemas Vai te destruir Sua vida vai começar a dar tudo errado. Sua família não vai ser mais a mesma. E olha onde estou aqui. Minha maior vontade era ter um namorado. Alguém para quem eu pudesse apresentar para a minha família, para as minhas amigas. E aí, um certo dia, eu encontrei um rapaz. E ele acabou com a minha vida. Ele acabou com a minha pureza. Acabou com a minha comunhão com Deus. E agora eu estou aqui, só, sem Deus e sem namorado. Eu já não aguentava mais acordar todo dia cedo para ir trabalhar e chegar tarde em casa. E não ter nada, nada do que eu queria, nada do que eu sonhava. Enquanto meus amigos, meus vizinhos, eles sim, eles tinham tudo. E eu não me conformava com aquela situação. Aqui eu fui gerando... Eu aceitava, Senhor. Eu aceitava, Senhor. E hoje, eu vivo escondido em becos, em vielas, escondendo de todo mundo. Olha só onde eu estou hoje, Senhor. Antigamente, a minha vida era só carro, moto. Eu tinha muito dinheiro. Eu sempre fui pregorezinho mesmo. Eu admito. Mas teve um dia que tudo começou a ruir na minha vida. Tudo começou a dar errado. Eu não sei como. Meu dinheiro não comprava mais nada. Meu dinheiro não comprava mais a minha felicidade. Tudo começou a dar errado. E hoje, eu estou aqui sozinho, sem amigos. Caído, prostrado e morto. Eu sempre achei que cantava melhor. E que ninguém pegava melhor do que eu. Afinal, as minhas coisas sempre foram as melhores. Eu não precisava de ninguém. Eu me bastava. Mas aprendi que ninguém é tão bom que não precisa de alguém. É. Aprendi isso muito tarde. E agora eu estou aqui. Meu Deus. Não, Senhor. O que é isso? Meu Deus. Meu Deus. Senhor. Com joelhos prostrados diante de Ti, Pai. Eu Te clamo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Me dê forças, Pai. Desceder em favor dessas vidas, Pai. Quantas vidas ainda o inimigo vai roubar, Senhor. Quantas vidas o inimigo vai levar para o inferno, Pai. Meu Deus. Eu Te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Que eu pare de orar apenas pelos meus interesses, apenas pelos meus desejos pessoais. E que eu possa interceder em favor dessas vidas. Que eu possa interceder em favor de cada um que está aqui, ó Pai. Eu Te peço, Senhor. Eu Te peço, Senhor. Que entre nós, Tu possa levantar homens e mulheres, soldados, atalaias, pessoas dispostas a interceder. Pessoas que tenham coragem de orar, soldados, soldados, soldados nessa noite, soldados que possam interceder. Homens e mulheres, quantas vezes uma pessoa do nosso lado precisa tanto de uma ajuda, precisa tanto de uma oração. E nós não fazemos nada, nada. Nós não postramos os nossos joelhos no chão. Nós não intercedemos e pedimos para o Senhor, Pai. Abençoa essa vida. Senhor, cuida dessa vida. Ei, o Senhor te chamou como um exército forte. Um exército para ir nas lutas, nas batalhas e ser vencedor. Nosso grande general se chama Jesus Cristo. E Ele está aqui essa noite, te chamando, te chamando, te chamando para ser vencedor. Oh, Pai, que Tu possas abençoar a Tua igreja dando autoridade, autoridade revestida com todas as armaduras. E ensinando cada um a lutar com essas armaduras, com o joelho no chão, com a palavra, com Jesus, com intercessão, com ação. Oh, Pai, que Tu possas abençoar a Tua igreja. Oh, Deus, nessa noite o Senhor te levanta e Ele diz, perdoados estão os Teus pecados. Oh, Pai, que Tu possas abençoar a Tua igreja. Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode cumprir a palavra dEle na Tua vida. Deus pode, Deus pode restaurar a Tua vida. Deus pode. Deus pode. Amém. 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 Deus pode. Amém. 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 Deus pode restaurar o que perdido está. É só você ver suas promessas, confiar. Não resista de Deus, Ele não resistiu em ti. Deus pode. Amém. 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 Absolutamente. Amém. Amém. Deus pode restaurar o que perdido está. É só você ter suas promessas, confiar Não tem tristeza de Deus, ele não tem silêncio Deus pode Deus pode Ele 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 pode Onde é que não vai? Não desiste a atirar Ele não desistiu Não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Ele está entrando na sua causa e está de novo a vitória. Não desista, não desista, não desista. Chama-me a fome e cataba, fome e cataba, chai. Enquanto você adora o Senhor, presta agora o Deus é o favor. Enquanto você adora o Deus em me anjo, anjo, anjo. Não desista de Deus, não desista de Deus, porque Ele não desiste de você. Ele não desiste de você, Deus não desiste de você, jovem. Deus não desiste de você. Já não abraçou, me canta, lavassou, me canta, lavassai. Já não abraçou, me canta, lavassou. Oh, a presença do Senhor está aqui. Já não abraçou, me canta, lavassou, me canta, lavassai. E eu posso sentir a alegria. Se a hora de você vai, você deve ouvir a nossa cidade. Existe uma canção, em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu, pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer, te agradar de mim. Mais ser infiel, até o fim. E integrante sou, do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu, pra Ele. No coral eu quero cantar. É claro que Ele é santo, santo. Infinitamente a orar. Dizendo que Jesus é santo, santo. Arrubou o santo céu. Vai cantar, é que Deus é fiel. Com o hino da vitória. Você terá o meu propel. No coral eu quero cantar. É claro que Ele é santo, santo. E infinitamente a orar. Dizendo que Jesus é santo, santo. Arrubou o santo céu. Vai cantar, é que Deus é fiel. Porque eu sou fiel. E integrante sou, do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. E estou ensaiando pra cantar no céu, pra Ele. No coral eu quero cantar. É claro que Ele é santo, santo. E infinitamente a orar. Dizendo que Jesus é santo, santo. Arrubou o santo céu. Vai cantar, é que Deus é fiel. O hino da vitória. O hino da vitória. O hino da vitória será o meu propel. No coral eu quero cantar. É claro que Ele é santo, santo. E. E infinitamente a orar. Dizendo que Jesus é santo, santo. A composição she В серio. Vai cantar, é que Deus é fiel. Porque eu quero cantar. Amém, amém, amém Santo, 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 Santo é o Senhor Adorado pela paz, o Senhor é o Senhor Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo é o Senhor No coração quero cantar Preparar que Ele é Santo, Santo, infinitamente adorar Dizendo que Jesus é Santo, Santo, a composição do céu Vai cantar quem pode é O hino da vitória será meu troféu No coração quero cantar Preparar que Ele é Santo, Santo, O hino da vitória será meu troféu Dizendo que Jesus é Santo, Santo, a composição do céu Vai cantar quem pode é Porque o meu troféu Amém Amém De toda a liberança de vocês A pessoa da irmã que quer de mim É isso Que Deus continue prosperando essa liberança E a vocês também Amém 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 desperte sem antes ouvirmos a tua voz fala com a gente fala com quem nos visita fala com quem vem aqui de perto ou quem vem de tão longe ou quem está assistindo aí pela internet fala com a gente nós precisamos ouvir a tua voz mais e mais amém 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 esse é o amante vai pra cá vai pra mim um moço decidiu um dia chegar diante do pai o que vai ser por ele dito revela um programa que vai ficar vai ele vai chegar diante do pai e vai exigir a parte da herança que ele tinha direito o pai por sua vez vai fazer essa partilha e vai entregar na mão desse moço a partilha que lhe era devido esse moço agora tem nas mãos uma parte da herança familiar e ele continua dentro de casa ele tem em posse aquilo que foi dividido pelo pai ele vai continuar um tempo dentro de casa usufruindo dessa parte da herança mas um dia um dia muito quieto um dia você chamar a atenção um dia muito por detrás da cortina um dia muito sorrateio um dia sem avisar sem dar indícios que vai fazer de forma muito silenciosa ele decidiu sair de casa a bíblia vai dizer que ele junta tudo que tem que dá tudo tudo não é a partilha tudo não é herança tudo é aquilo que a herança lhe permitiu adquirir pós ela o tempo que ele está dentro da casa é um tempo escondido pela bíblia a partir da partilha que o pai lhe deu ele adquiria algumas coisas quando a bíblia diz que ele junta tudo está incluído a partilha passa muito além disso de forma muito muito quieta ele sai de casa mas para onde Rafael? é tão distante o lugar que ele vai que o que me parece é que a bíblia não alcança geograficamente a vida a bíblia chama o lugar que ele vai terra longínqua ele está tão distante que quem está narrando a história parece que não alcança a distância que ele percorre vai chamar de terra longínqua é tão longe tão longe tão longe que não há alcance a definição me permita errar nas minhas palavras mas a definição é indefinida é uma terra longínqua e dentro dessa terra longínqua ele não tem como receber visita porque ele nem sabe aonde ele mora essa terra que ele foi impulsionado por um sentimento tão verde tão dentro dele tão crescente dentro dele ele vai parar num lugar que nem ele sabe o lugar que ele está vamos juntar um grupo vamos visitar ele não tem como vamos ser objetivo na oração vamos orar por ele vamos falar para Deus aonde ele está não tem como porque a distância tem a capacidade de esconder quem vai para lá eu vou repetir isso para você a distância tem o poder de esconder quem vai para lá ninguém te acha porque é onde você está não tem endereço ninguém te acha porque a casa onde você reside não tem número meu Deus não adianta você querer criticar a falta de alguém ir lá porque você foi para um lugar que não tem endereço até agora ninguém foi lá porque ninguém sabe aonde você está você percorreu uma rua que nos primeiros passos você sabia onde estava pisando agora você nem você sabe aonde você pisa dentro dessa terra a Bíblia diz que ele começa a desperdiçar ele começa a gastar ele tem ele gasta qual o problema? não tem ninguém aqui para me disciplinar e para o meu coração vive totalmente desprendido de princípios os pés estão nos chamas onde tem base ele começa a distrença o que acontece é tão é tão ruim porque uma das vertentes que define o desperdício é como você tentar segurar a água com as mãos e a água sair pelos seus dedos por mais que você tente segurá-la você não consegue e a mão só fica molhada aquilo que uma vez tinha agora não tem mais é como você tentar segurar a água apertar a água no intuito de querer tê-la mas você não consegue e aquilo corre pelos dedos e cai no chão isso é desperdício ele vai desperdiçando 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 até que a Bíblia diz que ele no processo do desperdício ele entra por um caminho que é ruim demais é viver uma vida dissoluta viver uma vida dissoluta é viver uma vida sem doutrina viver uma vida sem uma rédea é ver do jeito que eu quero é ver da forma que eu quero é por isso que eu estou trabalhando eu vou viver do jeito que eu quero é por isso que eu arrumei um emprego ninguém vai me ter na mão nem minha mãe nem meu pai eu vou trabalhar e pra isso é que eu estou trabalhando mesmo e ninguém tem nada a ver com a minha vida ninguém vai ditar regra onde eu vou gastar meu dinheiro eu gasto do jeito que eu quero sem regra sem princípios sem base sem vida viver uma vida dissoluta é pisar aonde eu quero é ir aonde eu quero essa é a vida dissoluta vai ficar mais complicado porque em meio ao desperdício e a vida absoluta a Bíblia diz que ele gasta tudo sabe aquela coisa que procura no bolso da vida e não acha o que você acreditava que ainda tinha sabe quando você começa a procurar em você aquilo que ainda dentro de você você acreditava que tinha ainda e quando você vai procurar você não acha porque ainda então sem procurar você pensa que tem sem procurar na tua cabeça ainda tem mas o dia que você procurou no bolso e você não achou isso isso revela pra você que a tua consciência te enganou você achava que tinha não ainda está no bolso aqui ainda daqui a pouco que eu uso ainda está na minha bolsa ainda está guardado enquanto você vai procurar no astro asculhe o bolso e não acha vai na bolsa que ele acreditava que tinha alguma coisa e quando ele vai na bolsa ele revira a bolsa e não importa não, na mochila deve ter mochila então eu guardo tudo na mochila e vai revirar a mochila que de repente não tem essa fase que vai vir agora vai pra cá ela não podia vir antes teve que vir agora porque se essa fase viesse quando ele chegou na terra não ia surtir a perigos se essa fase viesse quando ele estava espanjando não ia surtir efeito se essa fase chegasse quando ele começou a viver a vida absoluta não ia surtir efeito essa fase veio justamente quando a bíblia diz que ele gastou tudo ele gastou tudo tudo pergunta pra mim que fase é essa? fome por que que a fome não veio quando ele chegou lá? porque ele ainda tinha por que que a fome não veio quando ele estava espanjando por que ele ainda tinha por que que a fome não veio quando ele estava vivendo a sua vida dissoluta desgarrada por que ele ainda tinha por que que a fome vem justamente agora? porque agora ele não tem posso falar uma coisa pra você? vamos lá fica triste não posso falar? Deus sabe como te trazer de volta eu vou repetir isso pra você Deus sabe como te trazer de volta vai manjando vai gastando do jeito que você quiser vai caminhando aonde o teu coração mandar vai dizendo que a minha mãe não tem nada a ver que o meu pai não tem nada a ver nem o pastor da igreja tem a ver vai 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 em paz meu amigo vai em paz gasta trabalha bebe fuma faz o que você quiser mas faça consciente daqui a pouco a fome chega a fome chega você imagina o desespero não tem nada estou com fome aí a Bíblia vai dizer assim começou a padecer necessidade eu sofri necessidade é você querer ter alguma coisa e não ter acesso ao que você quer ter você imagina o que é sofrer por querer ter e não tem sofrimento o padecer está ligado com dores você imagina sentir dor por querer ter e não tem e a fome guarda isso não esqueça a fome não é externa a fome é interna ninguém sabe que a gente está com fome até que a gente fale a gente se arruma a gente sabe que aqui dentro está vazio a gente a gente ninguém sabe que aqui dentro está vazio até que alguém pergunte ou a gente falha estou com fome aleluia você sabe você sabe o que é padecer nessa cidade andar pela rua tocando com a rainha e alguém quer a pena você pedir um pão e alguém lá de dentro dizer que não tem pão para te dar e você ir para outra casa para outra casa para outra casa para outra casa separando o sinal o semáforo o sinaleiro sei lá que fala esperar o vermelho chegar e você não viu no carro bater e de uma moeda que você vai juntar as moedinhas e vai comprar uma coisa para comer quem padece nessa cidade ele não visa o desconhecido ele é capaz de se aproximar de quem ele nunca viu na vida só porque ele tem uma visão de que aquela pessoa tem aquilo que vai saciar a sua fome quem padece necessidade não mede a aliança que faz é capaz de se aliançar com o desconhecido só porque o desconhecido tem alguma coisa que vai saciar a fome aí vive tendo um relacionamento com o desconhecido porque o desconhecido tem aquilo que eu quero qual o problema de bater no vidro de carro que eu nunca vi na vida o que importa é quem vai me atender o que importa é o que ele tem para me oferecer ele está falando com ele aí ele vai batendo de porta em porta até que ele bate na porta de um homem esse homem vai dizer para ele assim eu tenho um campo e lá vem nesse campo eu tenho portos vai cuidar dos portos para mim ele vai cuidar dos portos você imagina ele dentro o chiqueiro eu não sei como fala aqui mas lá no rio esse é o nome tem um chiqueiro que é um coxinho aí na parede do chiqueiro lá de fora tem os latões ele tem que cuidar dos porcos é a função dele é tratar bem os porcos aí vai lá fora o chiqueiro abre os latões pega essa esse resto de ontem essa coisa podre cheira mal essa mistura horrível de uma semana essa comida que jogaram fora que não fizeram mais e agora está dando latão essa mistura horrível e pega aquilo com a mão fazendo um balde vai lá para dentro do chiqueiro e bota dentro do coxinho aí dá uma batidinha vai chegando aos porcos aí os porcos vêm e comem aqui e ele olha os porcos comerem você imagina isso todo dia a função dele era cuidar dos porcos ele tinha que cuidar dos porcos muito bem ele vem aqui fora pega essa lavagem que de repente mistura com o farelo e bota no balde pega o balde vem para dentro do chiqueiro e joga no coxinho e dá uma batidinha no coxinho e atrai os porcos os porcos sem comer ele tem aquilo que os porcos comem mas chegou um dia e começa a acontecer algo aqui dentro dele algo confuso de coisa de tanto ele servia os porcos vou repetir para você guarda isso de tanto ele servia os porcos o desejo dele aqui dentro o confronta de tal maneira que ele não consegue guardar o desejo aqui dentro ele vai colocar para fora o desejo em forma de palavras ele podia guardar o desejo ele podia ficar com aquele desejo para ele mas ele decidiu se expressar de tanto ele servir aos porcos um dia o desejo dele é expresso e ele abre a boca dizendo assim eu tenho desejo de comer o que os porcos estão comendo dependendo da versão está assim eu tenho desejo de encher o meu estômago com aquilo que os porcos comem dica ele está com fome dica muita fome muita, muita fome dica ele está com muita fome se ele está com fome ele está com estômago estômago olha pra cá ele acredita que o que os porcos estão comendo é capaz de encher o estômago dele em outras palavras ele ele expressa o desejo o desejo é a vontade está ligado com o que ele quer ele acredita que aquilo que é podre é capaz de encher um espaço vazio que está dentro dele ele está tão envolvido nesse chiqueiro ele está tanto dentro dentro do chiqueiro que o cheiro mal ele não percebe mais ele já pegou tantas vezes a comida dos porcos que ele não consegue mais sentiu o cheiro da comida ruim a convivência dentro desse espaço sujo ele já está tanto tempo ali dentro que ele não consegue mais perceber o local que ele está ele não sente mais o cheiro porque é ruim o cheiro ele não sente porém não sentir o cheiro qual o problema de comer ele acredita que o que é podre é capaz de encher um espaço vazio que está dentro dele qual o problema minha mãe não está aqui não tem ninguém aqui qual o problema é podre mas qual é o problema eu vou comer rápido e vou limpar a boca e quem vai dizer que eu comi ou não comi a minha aparência vai continuar a mesma eu só vou colocar essa coisa podre para dentro mas vai estar dentro e quem vai ver aqui dentro eu vou comer eu estou tão perto eu estou tão junto eu tenho acesso Rafael eu estou com fome e a fome confrontou o meu desejo que me confronta todo dia eu posso matar a minha fome e não estar lá de medo prepara para você dar uma glória Pinaldo porque entre o dono do cheiro e ele que tem um desejo de comer aparece alguém no texto que é a vida oculta ele diz eu tenho meu desejo de comer o dono do cheiro está em algum lugar mas ele vai completar dizendo assim mas ninguém diga ninguém ninguém diga mais alto ninguém 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 é alguém diga ninguém ninguém me dava nada nada eu tenho desejo de comer e meia essa manifestação dele querer comer aparece alguém perto do chiqueiro dizer não como eu conheço quem costuma sabe costumeiramente faz isso ele lá dentro do chiqueiro dizendo eu tenho desejo de comer e alguém encosta na parede do chiqueiro dizendo assim não come não estou não estou não estou pergunta para mim por que? pergunta por que? grita por que? porque Deus prefere te ver de estômago vazio do que ver vocês se envolvendo no que é podre com medo que não presta botando para dentro que tua mãe já disse que não é para botar para dentro Deus prefere que você desculpe no vazio você vai cantando porque está vazia é uma verdade Deus não entra no teu chiqueiro mas ele chega na parede e diz não come não coma não coma não coma desfaz a bala não coma desfaz o projeto não coma não coma não coma porque você não é porco você é minha filha você não é porco você é meu filho não vai comer você não vem aqui para ouvir a voz mesmo você não vem buscar resposta eis aqui a tua mãe não conhece esse desejo o teu pai não conhece esse desejo o teu melhor amigo não conhece esse desejo mas o teu pai Deus conhece o teu desejo tanto que conhece que te trouxe para dizer para você não posso dar uma resposta para alguém que está aqui dentro sabe quem que você não passou no ENEM porque você teria que estudar em outro estado de uma república Deus preferiu dizer não do que te perder para uma república não 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 Rafael dá tudo certo não não Rafaela já toma comida na mão joga fora não 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 Deus está gritando aqui dentro dessa casa não não porque eu te amo não porque você é minha não porque você é meu a tua mãe e o teu pai te apresentou na igreja a resposta é não eu não vou te perder para uma passagem de porco eu digo não 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 é não sabe quem que eu digo não eu digo que você é filho você pode estar onde você está mas você é filho você pode estar fazendo o que você está fazendo mas você é filho eu sou teu pai e digo não o Deus que vai continuar sumiu que eu não queria dar nada para ele mas sabe quando ele volta a ficar sozinho que o desejo continua come 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 não tem ninguém te olhando come qual o problema come você vai comer ninguém vai saber come come é rapidinho come vamos aqui atrás come aqui ninguém vai ver come mas sabe a morte sabe aquela voz quando você vai fazer de repente alguém grita aqui dentro de você não 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 você parece que está meio maluco na cabeça preocupado está ouvindo coisas não você não está ouvindo coisas você está ouvindo Deus que te guarda Deus que te preserva Deus que te protege irmãos eu estou sentindo um negócio bem forte hoje é noite de resgate aí o que menos só vai acontecer porque alguém não quis dar para ele o que ele queria ele queria comer e alguém diz para ele não pelo fato do estômago dele continuar vazio o texto que lemos diz e caindo sabe quando Deus deixa de dar a resposta que a gente quer que é totalmente proposital só Deus é um maravilhoso aleluia Bíblia Deus rebe a pé somos o povo Deus beber gostais nem se fala sabe qual é o nosso problema é que a gente não cai em si sabe o que você precisa fazer hoje cair em si não é possível não é possível que essa sequência de coisas que você está vivendo Deus não está falando contigo não é possível é porta que fechou é a faculdade que não consegue entrar é dinheiro que falam ao mesmo tempo não é possível não é possível essa sequência de coisas da tua vida é Deus falando com você eu quero você de volta agora tem alguns benefícios quando o homem cai em si quem quer ouvir? quem quer ouvir? não, vamos falar quem quer ouvir? número 1 anote aí verso 18 parte A levantar-me não é alguém que vai lá me levantar eu decido me levantar não é alguém que foi lá fazer uma visita pra ele nessa terra longe da vida quando ele caísse ele se levanta é simultâneo não é pra amanhã não é pra depois não é pra mês que vem ele cai em si e se levanta ele cai 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 se levanta eu pergunto se levantar é fácil sim ou não se levantar é fácil sim ou não se levantar é fácil sim ou não é só contar de umas três pedir pra você ficar em pé mas se se levanta e se levantar é muito fácil caiu ralou o joelho se levanta o problema não é se levantar o problema é se levantar da onde se levantar é da onde é verdade porque quando ele cai em cima e decide se levantar ele está decidindo se levantar de dentro de um chique quando ele cai em si para isso aqui quando ele cai em si e o texto diz levantar-me em sabe aquela coisa que afixa cá aí você percebe aonde que você esteve por esse tempo todo aí você olha pro pé e vê que o pé está cheio de lâmpada aí aquele cheiro horrível e volta e você sente o cheiro aí você diz o que é que eu estou fazendo aqui quando ele cai em si ele percebe o nível de relacionamento que ele está tendo com o corpo todo mundo já falou desculpa a minha expressão eu vou ser mais um falar com você meu pai já falou tua mãe já falou tua tia já falou parente distante já falou porque viu no face está todo mundo falando o pastor é que ensinou que essa feira que aquilo lá é porco mas sabe o que você não percebeu que aquele relacionamento é um porco? é porque você não cai em si porque é o dia que ele desce o dia que você cai em si você vai sentir o cheiro dele ele fuma ele baixa a ciclética pra você não perceber porque ele não é crente ele fuma uma mãe já cansou todo mundo quer que seus amigos estão distante de você porque eles sabem de dizer é um porco fulano é um porco cigano mas você insiste porque você não caiu em si mas hoje Deus libera uma palavra caia em si e perceba aonde o meu pé está risando e perceba o nível de relacionamento que você está tendo são porcos conversa com porco aceita porco anda com porco caminha com porco vai pro restaurante com porco vai comer pizza com porco tá todo mundo vendo de ser um porco cara em si cara em si cara em si levanta a mão é noite de livramento pra filho é noite de livramento pra filho é noite de livramento levanta a mão porque de hoje não passa abre a boca pra adorar a Deus um pouco porque tem gente aqui com vontade de ir embora não vai porque Deus está te segurando porque ele vai livrar tua alma ele vai livrar tua vida ele vai livrar você até hoje você não estava percebido a isso mas aonde você está pisando tem lama e o teu relacionamento são porcos mas hoje o espírito que convence o homem é pausa sobre nós caia em si agora abre a boca solta a voz abre a boca e solta a voz abre a voz abre a boca abre a boca vai abre a boca abre a boca vai Vai, vai, Gaia em si, se levanta hoje, se pode dar hoje. Tem algo aqui dentro, gente, tem algo acontecendo aqui dentro agora, só quem está sentindo a presença dele, abre a boca, abre a boca, vai, 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 porque hoje o chiqueiro vai ficar vazio, o frio vai se levantar, levantar. E aqui eles queiram, no triceito, se abram, no triceito, se ou não se levantou. E aí eles queiram. E aí eles queiram. O que é isso? 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 É hoje? O que é isso? 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 Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço! 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 Um abraço, um abraço! Um abraço! Um abraço, um abraço! Um abraço, um abraço! Um abraço, um abraço, um abraço! Um abraço, um abraço! Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço! Percebe a necessidade De se confessar Eu vou perguntar Porque eu preciso perguntar Eu posso perguntar? Posso? Certeza? Sem saber qual é a pergunta? Posso? Sim ou não? Vamos lá A história daquilo Quantos gabinetes o senhor faz por mês De crente ou de jovem Para se confessar? Quantos você aconselha Por mês Que tem necessidade de se confessar? Vocês? Quantos? Você é do cão Seis e sete Eu acho que a gente não está pecando Meu Deus! Ou a gente não pega mais Ou a gente está Escolhendo uma vida Para se confessar? Se esquecendo que a bênção está aqui? Não é só dobrar o joelho Depois do ato Pecaminoso E levantar Limpar as lágrimas E dizer que está tudo bem O seu líder O seu líder precisa de ouvir Meu Deus! Sabe por que que Não há um número mais Expressivo de confissão? Porque a gente não está carinhando o sábio Jesus Cristo Sabe o que ele vai fazer? É dizer para o pai Pequeno Não importa Que posição eu ocupo Não importa onde estou Não importa quem sou Pequeno 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 Só quando o homem cai em si Que ele percebe O nível De pecado Que ele o cabe Pequei Aí ele diz assim Pequei contra O céu Pequei contra quem? O céu Enquanto ele não cai em si O céu não faz parte Na cabeça dele Mas depois que ele cai em si Ele fala sobre o céu Evangelho não é carro Evangelho não é casa Evangelho não é dinheiro Evangelho é céu Eu me preocupo Quando eu converso com alguém E digo assim Pai Jesus podia voltar agora Ele diz assim Agora não Só daqui a uns cinco anos Porque eu tenho tanta coisa Para fazer Deus te salvou Me salvou Do céu Se o céu Se o céu não é o meu motivador central Eu tenho problemas Eu vivo problemático Agora se eu pensar no céu Quando tudo estiver arrumado Você chegar para aquela arafuca E se você tiver com o céu na cabeça O céu pesa O céu pesa O céu pesa Quando o namoro esquentar E o céu estiver na cabeça O céu 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 A minha geração A minha geração tem que pensar no céu A minha geração tem que trabalhar pensando no céu Estudar pensando no céu Dar na rua no céu A minha geração tem que ir para o computador E se for para o computador pensando no céu Vai apagar tudo de podre que está lá dentro Porque a minha geração tem que ir para o computador Porque a minha geração vai pensar no céu Sal Lindo céu Isso aqui não tem razão Se Jesus não vier buscar Gente Céu Céu Eu encerro agora Ele voltou Voltou ou voltou Voltou ou voltou Voltou Recebeu um abraço do pai Recebeu um beijo do pai Participou de um banquete especial Isso porque ele estava com saudade de pão E o pai já estava preparando um banquete Ele só tinha saudade do pão E o pai estava preparando uma mesa Eu vou fazer uma pergunta para a gente encerrar Quando a partida foi feita e o pai deu tudo para o filho Sim ou não? Sim ou não? Sim Mais alto Sim ou não? Sim Quando o pai dividiu uma parte do filho mais moço Do mais velho Ele deu uma partida certinha Sim ou não? Sim 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 Não Eu não sei Quando ele volta Ele voltou O pai diz assim Pega a saudade dele Nossa Não é uma sandália nova É a sandália dele Traga a roupa dele Pega o anel que era dele Aí é que dá o problema Quer ouvir? Então não quer Ele calça a sandália Mas agora ele calça a sandália Coupe sim ou não? Sim Como dizia a irmãzinha Cabelo sim ou não? Sim Coupe ou não coupe? Sim Sim ou não? Pode responder esse problema Não Não Ficou certinho no pé Aí ele vestiu a roupa dele Ficou certinho? Não Sim ou não? Sim Aí ele botou o anel Coupe no pé? Não Sim ou não? Sim Por quê? Porque era dele? Como que a sandália era dele? A roupa era dele? O anel era dele? Só isso? Só isso? Quanto tempo ele ficou fora da casa do pai? Era tempo suficiente para ele crescer Mas ele ficou distante E nunca cresceu Você não percebe? Não Mas a tua distância da casa do pai Não lhe dá crescimento em área nenhuma A sandália só coupe no pé dele? Porque o pé dele não cresceu Não tem crescimento longe do pai Não tem crescimento fora da mesa do pai Só que ele tem uma sofrer Quando ele voltou Você vai descalço Feche Coloca a anel E perceba uma coisa Não importa a distância que vocês têm Você só vai crescer perto de mim Se quiser sair de novo Sai Se quiser ir embora Vá Pode morar longe Quantos anos você quiser Não cresce? Não cresce 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 E o interessante é que um miserro cresceu Porque estava junto do pai E um filho não cresceu Não cresceu Um centímetro Ráquítico Porque quer A porta está aberta Volta para calçar A tua sandália Vestindo a roupa E botar o anel Volta 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 Segura a mão de quem está perto do seu lado Não presta a pessoa não sair Segura não deixe ele sair Eu quero ouvir você orar por essa vida Que está perto de você É noite de resgate É noite de resgate É noite de resgate É noite de resgate Abre a sua boca e olhe Eu não estou te ouvindo orar Ouve Abre a sua boca e olhe 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 mais alto Olhe 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 Sério esse momento de palavra com oração Olhe 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 Tem alguém do teu lado que precisa se posicionar como pai Olhe 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 Vai Vai Isso Isso Isso, vai Isso, vai Vai, vai Vai, vai Deixa a Espírito de Deus te usar agora pra alguém E traga essa pessoa aqui rápido Porque ela precisa se reatar com Deus Traga ela Traga ela Deixa a Espírito de Deus te usar Isso Vai 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 Olha Olha Rafael Eu preciso cair em si Eu preciso Eu preciso cair em si Eu preciso Então saia do seu lugar Eu preciso cair em si É Aкеi Aplausos Vem, não diga que Deus não está falando com você. Vem, não diga que Deus não está falando com você. Vem, porque Deus pode. 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 Deus pode ou não pode, você, cara? Pode. Não dá para cuidar, pode? Então, vamos lá. Vamos? Espera eu contar não, irmão, não sei que é das relasão. Vamos lá? Pessoal guardando você, venha. Ah, não acredito que você vai ficar aí. Ah, não acredito. Não acredito, irmão. Não dá para você continuar do jeito que você está. Deus pode. Deus pode. Deus pode e Deus vai. Venha. 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 Se você tiver vergonha, peça para um amigo ou amiga de trazer aqui à frente. Venha. Não fique sem vir. Venha. 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 Eu estou aguardando você. Há uma unção aqui. Venha. Venha. Não demore. Venha. Venha rápido. Venha. Isso. Venha. Venha rápido. Venha. Ia. Eu estou te esconderá. O que perdi, não está. Ah, vai. No espaço. Vai. Vai. É só você crer. Em tuas conversas. Confirá. Venha. Talvez esteja de Deus Vem! Talvez esteja de Deus Deus pode Deus pode Eu só te ressaltar O que perdido está É só você crer Em suas promessas Confiar Confiar Não desista de Deus Ele não desistiu De ti Vem! Deus pode Deus pode E restaurar O que perdido está É só você crer Em suas promessas Confiar Não desista de Deus Ele não desistiu Ele não desistiu De ti Deus pode A Sônia está sentindo a presença A minha boca é em mente mais alto Venha, 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 venha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ele pode Oh, 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 oh Ele pode Oh, oh, oh Ele pode Oh, oh, oh Ele pode Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ele pode Ele pode Ele pode Ele pode Pode ou não pode Ele pode Pode, 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 pode Ele pode Ele não existiu de ti Não desista de Deus Ele não existiu de ti Há uma unção aqui dentro Mas vamos lá Prepara pra vestir a sandália Prepara pra mudar A roupa Prepara pra botar o anel Sabe por quê? Porque Deus pode Deus pode Deus pode Deus pode Meu Deus pode Deus pode Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou pode? Pode ou não pode? Pode Então me grava aqui Pode, vai Deus pode Deus pode Levante! Música eu te abençoe nome do Espírito Santo de Deus eu profetizo uma fase nova para os jovens a ter palavras eu vou repetir a profecia eu profetizo uma fase nova para os jovens da língua Deus vai levantar uma geração de pregadores aqui dentro cantores e cantoras aqui dentro eu vou ser ousado na minha profecia o Brasil vai conhecer os jovens da Bebawá não vai ser que ela intermete Deus vai levantar vocês tem alguém que acredita aqui você vai pregar vai cantar é tempo de coisas mal não vai ser mais alto na boca salta o rito não vai ele pode 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 Deus te traz, é paz, é paz, é paz. Deus te traz, é paz, é paz, é paz. Deus te traz, é paz, é paz. Deus te traz, é paz, é paz. Deus te traz, 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 é paz. Mas como não foi ela Foi Deus Deus movendo tudo pra você estar aqui Pra conversar contigo Do jeito que ele conversou Tanto que você está aqui na frente E pra dizer assim Faz uma aliança Vale a pena Você vai ver Essa galera vai cuidar de você Vai pegar no teu pé Vai, vai, você vai ver Se coloquei a tanta coisa Vamos fazer uma aliança Com Deus Vamos Aventura A vida E ele pode Os meus irmãos Aí atrás se levantaram a mão Me faz uma aliança Com Cristo Não é com a igreja É com Jesus Dá essa oportunidade Sai do seu lugar E vem aqui Essa igreja Que é teu prazer De receber você Venha 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 Alguém está conversando Como é que é? Como é que é? Ele pode Ele pode Ele pode Há uma festa no céu. Se o céu pode fazer festa, a gente faz também. Por que a gente faz festa? Porque Deus... Ele faz. Ele faz. Tem mais alguém escondido aí? Pega pelo braço, Cidia. Vamos lá. Vamos fazer uma aliança. Traga esse aqui, só pode. Tem que ter esse aqui? Sim, pode. Sete vidas. Ele pode. Ele pode. Gastei. Vamos. Tem mais alguém? Vamos, a gente termina por aqui. Hã? Chegando bem. Dá a cobra. Jesus já falou. O coração já está bem plantado. Ele só precisa de empurrão. Pega pelo braço e traga. Vamos. 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 Eu vou lhe dar... Um minuto. Só. Um minuto. A partir de agora, um minuto. Deus já falou o seu coração? Deus já conversou com você? É só você sair do seu lugar bem devagar, pedir licença, que alguém vai te trazer aqui com amor. Amor! 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 Será que acabou? Acabou ou tem mais? Estou em dúvidas. Será que tem mais? Tem ou não tem? Vamos terminar? Será que tem alguém em si ou não? A igreja se conhece, tem ou não tem? Tem? Então eu vou insistir só mais um pouquinho. Eu vou insistir porque eu só estou em cima desse altar porque alguém na hora do apelo insistiu tanto, me perturbou tanto. Eu vou lá. Agora meus doadores. Vem. Venha. Vem. Ele pode. Ele pode. Ele pode Ok Ok Não vou estender Não vou estender mais O que Deus falou no seu coração, tenho certeza Se você não quer É um posicionamento seu A gente te respeita É continuar te amando Só não deixe de vir aqui Tá bom? Estenda sua mão pra cá Porque por esses que vieram aqui à frente Primeiro, eu já orei E essas oito vidas Quem tem que orar não sou eu Essa honra é de vocês E do seu pastor Tá bom? Enquanto o pastor estiver orando Se você quiser sair do seu lugar e pedir mansinho Venha Deus amou você Tá bom? Estenda sua mão pra cá Pastor Senhor meu Deus Meu Pai O maior milagre dos nossos olhos estão presenciando Não existe milagre maior Do que o da salvação de filhos Do que o da salvação de filhos Foi para isso que o Senhor veio a este mundo O amaste o mundo de tal maneira Que deste o seu filho O seu origênio do filho Para que todos aqueles que creem Não mereçam Mas tenham A vida eterna E a questão dessas oito vidas Que estão aceitando a Ti como o único e suficiente salvador Perdoa os seus pecados Escreva os seus nomes no livro da vida A partir de hoje o Senhor É uma nova história A partir de hoje o Senhor Está um novo tempo Eu tenho certeza Senhor Que essas pessoas estão sendo abraçadas por Ti agora Sim meu Deus Que andaram de novidade de vida Desfrutando da Tua abundância Ele não sabe o que é viver E viver na Tua presença A partir de agora Senhor Terão essa experiência diária contigo Quando a Tua palavra nos diz Não te deixarei Nem te desampararei Para nós abençoamos todos Que a questão Em nome de Jesus Os que crentinam Amém Amém Aplaudo Senhor Jesus Por essa sua vida E por todos esses que estão aqui Pode dizer que Deus pode Deus pode Ele pode Ele pode Ele pode Ele pode Ele pode Amém Amém Eu tenho chamado Pinche Toda sua bala Se trinta Amém Amém